Legal, vamo lá Eu não diria que eu tenho Ai meu deus Ouviu o que ele disse Não, eu não queria ter ouvido isso Eu já tava pra falar Eu não tenho medo de aranha Eu só tenho repugnância, sabe Eu não gosto e tal Por que deixar elas se meterem na minha vida Elas são Deixa elas lá Comendo os insetos Não precisa tá lá Não precisa dessa teia enorme no meu pé Eu ouvi dizer que ela adora pisar nelas Não, eu não tô nem aí pra pisar em aranha Eu ouvi dizer que ela gosta de arrancar as pernas delas Por que eu perderia meu tempo arrancando pernas de aranha? Não, é boato Vocês tão deixando de se levar Ai meu deus, eu tô ferrado demais Eu ouvi dizer Não Ai não Que ela põe um duro demais com o seu dinheiro O quê? Hã? Pera Você é a aranha que eu devia ter posto dinheiro na teia? Mas eu botei Eu botei um pouquinho de dinheiro Eu não puse muito Mas eu botei Você acha que o seu gosto é refinado demais para a nossa confeitaria? Hum, queridinha? Eu discordo dessa noção Acha que o seu gosto é exatamente do que precisamos para a nossa próxima fornada Ai meu deus Ai, mufete Me desculpa Eu Eu tenho que te dar dinheiro É sério isso? Você se escaparate mufete Cobre sua boca e dá risagem em você Não fique tão vermelha, queridinha Eu fico sim What the fuck? Isso é veneno Não, não é? Ok Eu acho que roxo cai bem melhor em você Obrigado O que é aquilo? Meu deus Ah Tá bom Eu vou debater Você se escaparate Ela te dá risadinha Ah Por quê, mufete? Ai, droga Ok Pra cima Pra baixo Tá legal Eu gostei disso Ainda mais porque não parece muito complicado Mas é claro que você vai ficar pior depois Você paga 10 R E reduz o seu ataque Ok Então se eu der dinheiro Ela reduz o ataque Tá Ai meu deus do céu Ah Por enquanto tá tranquilo Todas as áreas Pera, vem 2 agora Ok, não sei o que isso significa Mas aumentou o preço pra 40 Ah Agora nós temos um problema Vamos, mufete Tá legal Tirei xariz Não sei levar Caramba Pera aí Pera aí Pera aí Ok É, eu tô vendo Isso ainda tá tranquilo Mas eu tô vendo como isso pode piorar Ah, o que que é aquilo ali? É um troço com um olho Pelo menos ela reduziu o preço Sua alma vai fazer Tais as áreas Muito feliz Não, não vai A minha alma é podre Ah Ok, isso vai ser bem difícil no futuro O que que é aquilo? Meu deus Parece uma cobra de boca aberta Por favor Que legal, cara Que legal, cara Eu poderia ficar o dia inteiro naquilo A pessoa que nos avisou sobre você O que que tem? Quem me avisou? Meu deus Calma Ah Não tinha como fugir Era impossível eu fugir daquilo Vamos pagar Vamos pagar Vamos pagar Não tô nem aí Eu vou só dar o dinheiro pra ela Reduziu o ataque Mas ofereceu muito Hora pra sua alma Quem foi? Ai, caramba, cara Eu tenho que dizer Tanto a boss fight Quanto Isso é uma boss fight, né? Imagino Quanto A música São sensacionais, cara Isso é Impressionante Eu tô Abismado com Quão boa é a música Desse jogo Opa Que que é isso? É um croissant? É um Boomerang É um croarang É um croarang Faz sentido Porque elas são aranhas Ok Manda ver Manda mais Ah, droga Ah 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 Uh Eu sou formame Croarang Ah, croarongs Pera, esse é aquele bicho De novo, não é? E eu posso bater nela Maravilha Eu achava que ela Que eu poderia dar erro Igual eu dei no maratom Mas Aparentemente não Ok Calma Tá indo tudo bem Por enquanto E agora vai vir o bichão Não é É Manda ver Cara Eu tô preparado Eu gostei muito de ir contra você Ah Calma aí Ok, eu só tenho que tomar muito cuidado Eu não quero definitivamente chegar ali no fundo Porque eu tô com medo de não só tomar dano Quanto morrer instantaneamente Ok Faz uma dança sincronizada com outras aranhas Tá legal Eu nunca vou pagar 130R Eu sinto muito Com todos esses outros clãs As aranhas vão poder Finalmente eu não li o resto Ah Tudo bem Tudo sob controle Fica aqui São dois Ah não São dois coisinhas que ficam pulando Tá Eu vou continuar danando nela Uma hora ela tem que ceder Por favor Ah Calma lá Legal Vem dois bumerangues agora Ou aliás Aranhas Mas se passarem por baixo da porta O frio Blá 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 Ai Calma Ai droga Fiz cagada Eu não devia ter vindo pra cá Eu tenho que ficar no meio pra isso Mas é difícil Ok Vamos lá Mufete Só fala logo O que eu tenho que fazer Pra sair dessa sua teia Sem ter que pagar De preferência Por favor Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ah É Teria sido mais fácil Eu ficasse em cima né Eu sou muito estúpido Avental Eu equipei o avental Maravilha Eu acho que eu fiquei esse tempo inteiro sem equipamento Eu podia ter usado ele Ok Que a alma É a combinação de tudo agora Meu Deus Mas Nossa Ficar no meio é a coisa mais roubada do mundo Tá legal Vamos lá Ah Ela vai mandar o Coisa Então Eu vou ter que pagar Não tem jeito Cara Eu quero poupar minha vida Já basta É hora da É hora de jantar Não é Oi Jantar Já pulou Do café da manhã pro jantar Ou eu Pera Aquele Meu Deus do céu Tá horrível Aquilo era Aquela segunda vez foi o almoço Talvez Então é isso Você tem que sobreviver mais ao jantar E Tudo acaba bem Não é Esse é o fim Se eu sobreviver a isso Ainda bem que eu diminui o dano dela Pagando uma fortuna Mas eu diminui Ela está viva Ahaha Oh Meu servo parece que é hora da sobremesa Oi Hã O telegrama das aranhas e as ruínas Por favor Não me traz uma sobremesa Não me faz sobremesa Você Ajudou a doar Para a nossa causa Oh César Foi Tremendo mal entendido É sério Eu pensei que você fosse alguém que odiava aranhas Eu odeio Mas a gente pode Ficar sem Comentar sobre isso A pessoa que pediu aquilo Devia estar falando de Outro humano Causando Quer dizer Usando uma camisa listrada Sinto muito Portando essa confusão Hehehe Vou fazer algo Para me desculpar Você pode voltar aqui Quando quiser E sem nenhum Curso adicional Te embrulharei E deixarei brincar Com os meus bichinhos De novo Não Obrigado Brincadeirinha Vou te poupar agora Ah Você está se poupando Ah Ainda bem Muito obrigado Mufete Uh Era tudo que eu precisava Eu ainda odeio aranhas Só para conquistar Isso foi divertido Eu te vejo depois Queridinha Uh 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 Palhaça Cara Eu não acredito nisso Eu paguei Para ela E ela E ela ainda Ah Mal entendido Devolve o meu dinheiro Então cara Por que o metatom Está ali agora Na parede Ai meu Deus Será que eu já estou chegando No final Oh Aquela pessoa O Pera Essa era a voz do Ah Não Poderia ser O meu verdadeiro Amor Como assim Isso não faz o menor sentido Eu não estou entendendo nada Eu só estou Tentando sair daqui Aparentemente eu não posso Sério Tem como você parar Por favor Eu só quero ir embora Por favor Por favor Metatom Não tem como subir a escada Não tem como fazer nada Que que é isso Meu Deus Pera Ah Ah Ó Por um segundo Eu achei que eu tinha que desviar Dessas pétalas Faria sentido Seria interessante Por favor Metatom Só para Cara Ah Como assim Eu vou Não Eu não vou morrer Eu espero Tá bom Quando que isso vai acabar Oh Acabou Eu posso sair Tão triste Tão triste Que você vai morrer Na prisão Bom Tchauzinho Ué Ué Nossa posta Me soa Oh Não O que eu farei O meu amor Foi jogado No calabouço Um calabouço Com quebra-cabeça Tão audaz Que meu Paramur Certamente Inspirará Ué Ué Oh Céus Tenha piedade O terrível Labirinto Dos pisos Coloridos Todo piso Colorido Tem suas próprias Funções Sadísticas Por exemplo O piso verde Soa um alarme Então você terá Amido Tá Pisos vermelhos Vão Na verdade Espera um pouco Já vimos Desse quebra-cabeça Quase uma saiteira De salas Atrás Isso mesmo Você se lembra De todas as regras Não lembra? Não eu não lembro Ótimo Então eu vou Desperdiçar Seu tempo Repetindo Repetindo elas Só pode Estar me zoando Não é? What the fuck Porque se não Conseguir atravessar Em 30 segundos Você será Incinerada Por esses Atos de chama Ah 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 Meu pobre amor Eu sou tão cheio De tristeza Que não consigo Parar de rir Boa sorte Querida É sério isso? Metatom Eu tô ficando louco Aqui de tão Ai meu Deus Ok calma Ah Tá O azul era água O verde era tudo bem O amarelo Sei que era eletrocutar O laranja É sabor de laranja Então tá safe Será que desliza Azul água Ok De novo Vamos lá Rosa Eu não sei o que faz Ah Eu não passei pro azul Porque o azul é água Do lado do choque Eu me ferro Ah Ui What? Oh Eu sinto muito Parece que o seu tempo Acabou O que? Aqui vem as chamas Querida Estão chegando perto Ai meu Deus Chegando perto A qualquer minuto A qualquer minuto Cuidado Eu te salvo Estou hackeando Firewall Agora Literalmente Firewall Oh não Como isso pôde Acontecer Detido mais uma vez Pela brilhante Doutora Alphys Não é? É Isso mesmo Vamos lá Métota O Desista de uma vez Você nunca poderá Nos derrotar Não encontre Trabalharmos juntas Seu plano está acabado Agora vá para casa Nos deixe em paz Plano Acabado Alphys querida Do que está falando? Esqueceu Que os pisos verdes fazem Eles soam o alarme Então você tem que lutar Contra o monstro Ora ora Querida Esse monstro Sou eu O que? Você está zoando Eu tenho 5 de HP Maratron Não Não Isso só pode ser piada Me diz que eu Não Não É o fim Querida Tchauzinho Pelo amor de Deus Alphys me ajuda É o seu celular É melhor atender Ei Isso parece ruim Mas não se preocupe Tem uma última coisa Que eu instalei No seu celular Tem aquele botão amarelo ali Vá para o menu Agir no seu celular E aperte ele Ok Rápido Expresso amarelo Muito criativo o nome Boa Alphys Tá legal O que esse botão faz O que? Agora aperte C Que irado Nossa que demais Oh Você Me derrotou Como pode ser Você é mais forte Do que eu pensei Etc Oi O que? Como assim? Parece que você Venceu ele Você fez um ótimo trabalho Até agora Graças Quer dizer Graças a você O que? Ah Não Quer dizer Foi você quem fez Todas as coisas legais É só criar Alguns programas Bobinhos Para o seu celular Isso pode ser Estranho Mas Posso contar uma coisa? Em frente Alphys Antes de conhecer você Eu não Eu não gostava muito De mim mesma Oh Por um bom tempo Eu me sentia Uma completa inútil Como se eu não pudesse Fazer nada Sem Se acabar decepcionando Todo mundo Mas Se guiar Fez eu me sentir Ah Muito melhor Sobre mim mesma Então Obrigada por Te deixar Por me deixar Te ajudar É um prazer Eu acho Ah Então Nós Estamos quase no núcleo Ele fica logo atrás Do Hackathon MCT Vamos em frente É hora de acabar com isso Ok Então vamos lá Falta pouco Para chegarmos no núcleo Então finalmente Voltamos para casa No final era fácil Será que era possível Passar por esse puzzle De verdade? Provavelmente Deve ter alguns Speedruns por aí Enfim Eu acho que Oh What the fuck É você de novo? Ah E aí Eu tipo Esqueci Esqueci que era parada De termos que mataram E tal Tipo Não conta nada Para unzine Beleza? Não temos mais Que te matar Ah beleza Que bom que vocês estão bem Ei Você de novo As vezes estão excelentes Esses dois rapazes Rapazes Comparam todo Meu sorvete Ah tá Espera Ainda tenho algo Para você Um sorrisão Que tal Não Obrigado Isso não vai mudar Meu dia Cara Fim por aqui Ah tá Eu só tô voltando Lá Pera Eu consigo subir a escada Não Não consigo Droga Seria muito legal Se desse Mas ok Aqui tem o Sans Eu vou Eu vou voltar Deixa eu ver O que tem aqui Do outro lado Também Ah só um elevador Com carinha de fogo ali Tá Vamos falar com o Sans Então Por acaso Minha voz tá meio estranha Eu tô com uma Configuração nova Eu não tô conseguindo Ouvir direito O que eu falo Então não sei Se eu tô gritando Enfim Siga pelo beco Suas peitas É Ai Você acha que eu deveria ir Sans Tá bom Eu vou Só porque você pediu Ah Ufa Uh Por um segundo Por um segundo Eu achei Eu me ferraria Legal nisso Mas que bom Tem um burger Pra caramba Aqui de graça Ou melhor Fast food Não de graça Mas bem barato Eu vou só comprar um monte Vamos dar o fora daqui Eu não posso vender nada Pra esses vendedores Acho que nenhum vendedor De Norteio Compra alguma coisa Pelo menos Pela experiência Que eu tive E aí Sans Ei Ouvi dizer que você vai para o núcleo Que tal ir jantar comigo antes disso Claro Você paga Ótimo Valeu por se oferecer pra pagar Droga Por aqui Eu sei o atalho Legal Legal Bom Aqui estamos Diz aí Sua jornada está quase no fim Não está Você deve mesmo Querer ir para casa Ei Sei como se sente Colega Porém Talvez às vezes Seja melhor aceitar O que é dado a você Aqui embaixo Você já tem comida Bebida E amigos E o que você vai fazer Vale mesmo a pena Ah Como assim Você não quer que eu vá Sans Que fofo Ah Esquece Estou torcendo por você Pivete Tem alguma coisa por trás Não tem Ei Deixa eu te contar uma história Então Eu sou o vigia da floresta Certo Eu fico Acapando lá Esperando por humanos É meio entediante Felizmente No mundo da floresta Tem essa porta Trancada Enorme E ela é perfeita Para praticar piadas De Tok Tok É a cara do Sans Então Um dia Eu tava lá Mandando ver Como de costume Eu bato na porta Digo Tok Tok E do nada Do outro lado Eu ouço A voz De uma mulher Quem é Esse é o Sans Imitando a voz de mulher Então Naturalmente Eu respondo Prato 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 Quem Pra tu ver Como essa piada É ruim Ela foi mesmo Muito ruim Cara E aí Ela cai na gargalhada Igual tem Sky Como se fosse a melhor piada Que ela ouviu Faz séculos Então eu continuo lá Mandando bala E ela continua rindo Ela é a melhor plateia Que eu já tive na vida Então Depois de quase Uma dúzia delas Ela Ela É quem baixa na porta Tok Tok Eu digo Quem é Senhora Senhora quem Senhora Pra ir para casa Seu desocupado Ah Essa foi melhor Do que a doci Uau Preciso nem dizer Essa mulher Extremamente boa Nós ficamos lá Contando piadas Uns aos outros Por horas Depois de um tempo Eu tive que ir embora Trabalho Me chamava O Paros Fica meio mal humorado Sem sua história Antes de dormir Sabe Mas ela me disse Para voltar de novo Então Eu voltei Então De novo E de novo Até que virou rotina Agora Contava piadas ruins Através da porta É um barato É um barato Quem falou Sem rir Um dia Porém Eu Notei que ela Não estava rindo muito Eu perguntei Então Qual era o problema Aí ela me disse Algo estranho Se uma criança humana Um dia Passar Por esta porta Você poderia Por favor Por favor Me prometer algo A acompanhe E a proteja Pode fazer isso Por mim De novo Seu César imitando Uma mulher Hã Então Será que era Toriel? Olha Eu tentei fazer promessas E essa mulher Eu sequer sei o nome dela Mas Alguém que gosta Tão sinceramente De piadas ruins Tem uma integridade A qual você não pode dizer não Cara Entende o que eu estou dizendo Aquela promessa Que eu fiz para ela Você sabe o que teria acontecido Se ela nunca tivesse dito nada Colega Você teria morrido Antes mesmo de notar Hã? What the fuck Sense? Ei Se anima pivete Estou só te zoando Não Eu não achei que isso fosse uma sacana Além disso Eu não tive Fazendo um ótimo trabalho Te protegendo até agora Quer dizer Olha só para você Você não morreu Nenhuma vez É Que bom né Que eu não morri Uma vez Ei Pra que é essa cara? Eu estou errado Hã 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 Isso é tudo Segura pivete Porque alguém realmente Se importa com você Legal Até mais Sense Que bom que ele Não foi nem um pouco Assustador nesse jantar Pera Ele pagou a conta É bom que ele tenha pagado Cara Porque eu juro Se ele não pagou O que que é isso? Eu lembro desse bicho Eu sou comediante Do hotel Sou muito engraçado Já o meu filho Ele quer ser comediante Igual o pai Mas as piadas dele Não são divertidas Ele fez esses trocadinhos Ele faz Ele é uma vergonha Para a família Ele sabe Hã 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 Isso não é engraçado Desde que sua mãe morreu Ele não aguentou Não vive mais em casa Então ele fugiu Nunca mais vi ele Sou um péssimo pai Hã Hã Isso não é engraçado Ok Eu tô fazendo uma teoria Louco Mas Quais as chances Do Sans Ser filho Quer dizer O Sans Ser filho dele Com certeza Por que Por que essa fonte Não funciona direito? Eu não vou entrar Em teoria aqui Porque Eu já vi todo tipo De teoria maluca Desse jogo Antes mesmo De jogar Tipo Crossover de Undertale Com Cartoon Network Não faz o menor sentido Eu sei Mas as pessoas Acreditam nisso Enfim Que que é isso Meu Deus Eu tô no núcleo Eu vi ali a plaquinha Eu não fiz muita questão Mas Quem são eles? Não era pra ter mais Ninguém aqui Bom Não importa Não podemos Nos preocupar agora Ok Eu tô preocupado Não sei você Alphys Mas Tá Então esse é o núcleo Finalmente Depois de tanto tempo Nós vamos cruzá-lo Ai meu Deus Sem maneira óbvia Preparada? Esse é o fim Pegue o elevador Até o topo do núcleo Tá bom Esse elevador né Eu acho que eu não vou acessar ele O elevador não está funcionando É O que? O elevador devia estar funcionando Ahm Tudo bem Vou pra direita E depois sigo pra cima Tá legal Ahn O que que tem aqui? What? Certo Agora é só continuar Indo pra cima What? E Esse fosso Não está no meu mapa Esquece Vamos tentar ir pra esquerda Agora Wait What? O mapa dela está bugado Ou coisa assim Ahn Ok Certo Você deve conseguir Passar por aqui É? Uou Ah não Cuidado Ai meu Deus Ah só uma batalha Nossa Bem menos mal Nossa Por um segundo Eu achei que estava muito ferrado Mas tá Eu estava com medo Daquelas silhuetas Fala a verdade Se as loucuras se confundem Se a defesa cai por um Ai não Abra cadabra Eu ficava rouco Eu não sei se deu pra perceber Ai meu Deus do céu Tá bom Estrela só tira cruzes Em nome do senhor Não me mate Então cara Você pensa em Pólen e luz do sol Sua confusão se foi Se a defesa aumenta para dois Nice Ok Eu só tenho que desviar Dessas coisas então Tudo bem Oxi Ah Olha aqui ó Magical Eu adorei seu nome cara Foi um belo trocadilho que fizeram Ah Implacável Orbe esquerda Foi enfraquecido Pelo seu olhar Tá legal Uou Vamos lá amigo Calma Parece que só tem uma orbe Funcionando então Vamos desabilitar outra também Orbe direita Foi enfraquecido Pelo seu olhar Tá legal Eu vou tentar falar com ele agora Vamos ver o que acontece Eu Cara Eu realmente espero que Não tenha nenhum truque por trás disso Nenhuma 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 ordem secreta Pra ficar fazendo essas coisas Porque Meu Deus Seria muito chato Em uma batalha normal Com outras Monstros assim Tá legal Ah Talvez Desclarecer Você ignora Blá 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 Tô tentando tudo Tudo que for possível Pra não perder um turno Falhando na hora de poupar Droga Ai meu Deus Ah Calma Ok Ah Agora eu acho que eu posso tentar poupar ele Maravilha Ok funcionou Eu não sei qual é a ordem Eu tentei tudo Mas aí é isso Por que tem tantos monstros aqui Quer dizer Isso não é um problema Certo? Só tem que continuar Seguindo em frente Ai Alphys 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 Tá legal Vamos seguir em frente Então Qual é desse lugar? Parece que não há como prosseguir Se não apertar o interruptor Mas Aqueles lasers vão ativar Quando você apertá-lo Ah Parece que eles Viram nessa ordem Laranja Laranja Azul Laranja Laranja Azul Ok Então Mover Mover Parado Tudo bem What the fuck Alphys Isso foi O oposto Meu Deus Você está bem? Eu Me desculpa Te dei uma arma errada Cara Tudo bem Certo? Vamos continuar Seguindo para a direita Ok Estou um pouco com medo Agora Ela está errando De propósito Será? Ahm Tentei ir para a direita Cara Eu acho que eu vou tentar ir para cima Vamos ver o que que dá Ai não What the fuck? Ah droga Eu e a minha boca grande Tá legal É Eu não sei Fala com ele Pergunta sobre o dia Mas não há resposta Cara Eu estou tentando Sabe Eu não tento assim Na vida real Socializar com as pessoas Geralmente Eu espero a pessoa Falar comigo Porque Eu não tenho paciência Eu não tenho coragem Na verdade De falar com uma pessoa Mas Eu tento puxar assunto Com esse cara aqui Ele nem me dá um bom dia Só faz chover Se bem que alguém que faz chover Não deve ser uma pessoa Talvez chover Meteoros Seja ruim Mas Chuma normal Enfim Eu continuo cantando Ele fecha os olhos Eu acho que é isso Eu só tenho que fazer ele Ai meu Deus Agora tá Chovendo raios de sol É isso Eu não sei Acho que Eu tenho que fazer ele dormir Você continua cantando Night Slash adormece Isso Essa é minha chance Está roncando Adeus Night Slash Também é outro ótimo trocadilho Se você parar pra pensar Por que não foi pra direita? Uh oh Você Não confia em mim? Você não confia em mim? Não Não é isso É eu não confio Desculpa Você falhou tantas vezes Agora dessa última vez Que Pô cara Mais lasers Certo Eu Eu não vou errar dessa vez Eu vou ativar Tantos lasers E se deixar passar Eles Eles não estão desligando What Eu não consigo desligar eles Eu Tá tudo bem Eu tenho isso Sob controle Eu vou desligar a energia Nessa sala inteira E aí é só você atravessar Ok Ok Vai Tá legal Vamos lá Valeu Eu tô com medo De alguma coisa ruim acontecer Meu Deus do céu Ai não Espera Para What Holy shit A energia Ela tá religando sozinha Droga Não era pra isso Eu Ela vai desligar tudo de novo Quando eu desligar Se mexa só um pouco Então pare Ok Não vai se machucar Ok Tá bom Tá bom Foi Um Ok vai Ah Tá legal Só mais um pouco Eu espero Aí Tá quase ficando E Foi Viu eu Tudo sob controle Hehe Tudo só sob controle Talvez quase tudo Né Elfes Mas tudo bem Ok Você deveria Ah Eu não sei Isso não parece Nada com o meu mapa Me desculpa Eu 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 tenho que Uá Tá legal Vai Melhor ela ir Embora que ela Dá a resposta errada Bora impregnar No cheiro de ozônio Te dá Energia Ou sei lá Determinação Que assim Norte é o caminho do guerreiro Oeste é o caminho do sábio E qualquer caminho Leva ao fim Leste Ou fim O norte é o caminho do guerreiro O leste é o do sábio Ou o oeste é o do sábio O oeste é o do sábio E qualquer caminho Leva ao fim O leste então também é Cara Eu não sei se isso muda O nosso final Aqui no jogo Mas eu vou pegar o caminho do guerreiro Porque deve ser o mais legal Pra vocês verem Que que é isso aqui Se perca E não desperta Ok Isso não faz o menor sentido É só uma tentativa de frase filosófica Ai meu Deus do céu Astigmatismo O astigmatismo Tá me atacando Senhoras e senhores Você pega no pé do astigmatismo Que que é isso cara Que nome genial Opa Ok Vamos tentar só fugir Tchau astigmatismo Fugir não Não é poupar Quer dizer Atravessa a sala ao norte E o fim se abrirá Ok Você manda Vamos lá What Ah não Sério Ai meu Deus Ok Calma Calma lá amigo Meu Deus do céu Por que que tem que ter uma batalha logo agora Ah Eu lembro Como que faz com você Não é Era consolar Eu acho Eu acho Não lembro Na real Mas Ah caramba Ah Eu nem lembro se eu fui contra esse carinha mesmo Talvez eu esteja confundindo Não Ai meu Deus Eu acho que eu to confundindo ele Ai caramba Calma lá Calma lá Ah Uh O frog deve ser mais fácil Vamos elogiar e ameaça a ele É sempre que funciona Ele te entendeu perfeitamente Ai droga Ok É só não tomar dano Que o ataque dele vai ter aumentado De maneira alguma Posso sair por ali pelo lado Só tipo passando direto Ignorando aquela barreira Tomar só uma vez o dano E nunca mais Ai meu Deus Eu to tomando mil vezes esse dano Ok O que aconteceu Missificar ele Você fez algo misterioso Frog reconhece que ainda há muitas coisas Para se aprender nesse mundo Tá vendo Eu posso sair ali pelo lado do círculo E nos cantos do Coisa ele não pega Eu acho Eu não sei Mas vamos ameaçar ele Vai Eu acho que agora ele vai nos deixar poupar ele Com medo Olha lá Ele tá com medo Ele está morrendo de medo Caramba Eu também tô Olha minha vida Tá Deixa eu ver Ok Agora você vai ter que me preocupar com esse outro carinha Droga Eu tenho 5 de HP Estou na melhor situação de todas Você se joga na frente Eu não tenho medo de você Você deveria ter cara Porque eu sou Tails A garota O garoto mais Forte do pé Acho que é a garota né Eles falam ela Uh Aqui Foi É isso Ele vai nos deixar poupar ele agora Foi Maravilha Pelo menos isso eu entendi já Eu posso voltar Porque realmente eu não queria estar lutando contra esses caras Eu vou Só salvar aqui pra poder Salvar não É eu vou salvar Mas eu vou Só pra me curar mesmo E aí eu volto lá Mas cara Eu não queria estar lutando contra Esses bichos Eu realmente não queria matar mais nada Eu tô aprendendo Mas acho que eles não fazem diferença né Eles não fazem parte da história Ah Mercenário Eu já lutei contra você Magic Queen Night Night Vocês tem ótimos nomes Que combinação perfeita de monstros Com nomes incríveis Bom Vamos desativar a orba esquerda Do Magic O Magic Ou sei lá Caramba Que louco Tá mais fácil Como de cada um Pra não ser completamente roubado Porque senão A tela inteira seria ocupada Por coisa branca Então tá bem mais Tranquilo Mas ainda assim São dois E muito difíceis Na minha opinião Vamos esclarecer Agora pra ele Talvez Eu não sei Tem muito menos meteoro Caindo do céu Tá vendo E muito menos cruzes Muito menos cruzes Muitas menas cruzes Como é que fala isso Eu não sei Enfim Agora voltou O ritmo normal Do Night Night Eles tem que cantar pra ele É assim que funciona Ele voltou a chover Um monte de meteoro É só tomar cuidado Ele é mais fácil Do que o outro Entendeu tanto Então Vai ser uma mão Com açúcar Moleza Legal Vamos lá Só tem que Cantar mais uma vez E maravilha É agora Minha chance Você venceu Yay E provavelmente Eu sabia Teria mais um Porque Third time is the charm E tem o assigmatismo Aí de novo Olha só Ele que fofo Pegar no pé Tchau Assigmatismo Você já era Pra próxima vez Meu Deus do céu Quanta coisa Ah Tá Tudo sob controle Vamos poupar o assigmatismo Maravilha Vocês Me dê licença Por favor Acabei de lutar contra vocês Ah Vamos no Firefrog Eu tenho que Eu não lembro exatamente Qual era a ordem Droga Mas eu espero que não seja um problema Porque eu não quero perder muito tempo Em batalhas assim Essas sim São realmente desnecessárias Sabe Tá Esse daqui Eu rezava Depois que consolava Eu acho Aí foi Foi só rezar Na real Ah Quase que eu consigo Morar o perfeito aqui Tá E agora só o Frog Meu Deus do céu Seja HP E ele tá indo rápido Minha nossa Ok Eu não faço ideia Do que que eu tenho que fazer Eu vou só me stickificar E fazer tudo igual Fazer as mesmas ações Na verdade Talvez não na mesma ordem Mas enfim Ah Ameaçar Ele deu perfeitamente Eu só tenho que fugir Desse sapo Que eu vou te falar Eu achei muito legal no inicio No conceito dele Mas agora eu já tô de saco cheio Eu não gosto mais desse sapo Desse Desse puzzlezinho de sapo Ok E agora Maravilha Já era pra vocês E agora Que que é isso Hã Eu não sei Eu vou só seguir o ritmo Se tinha algum caminho aqui pra liberar Eu acho que ele tá liberado Eu não sei Mas Eu vou me curar aqui Só por Só por precisar mesmo E Vamos seguir o caminho de novo Tem uma placa aqui Eu acho É Atravessa a sala norte Eu fui pra lá Amigo Definitivamente não é pra cá Não tem uma sala aqui Escondida nem nada Eu acho Não Não tem nada Será que eu fui pro norte demais? Provavelmente tem alguma coisa que eu ativei por aqui Mas ali Mas ali diz pra eu ir pro norte Ah Aqui é o norte também Ah A 100R dentro Vai pegar Definitivamente não Com certeza É uma armadilha Pra que que eu vou querer dinheiro agora Numa hora dessas? Tô no final já Não vamos ser gananciosos Aqui tem mais dinheiro O que que tá escrito aqui? Por que não relaxar e fazer um lanchinho? Tem comida ali Não, não quero Eu não quero Eu não vou pegar nada do lixo Muito obrigado Vocês são muito pretenciosos Resolva o enigma E o fim se abre lá Uh Ok Pera, mas esse é o caminho do sábio Não é? É o que faz sentido É o do leste também Eu não consegui abrir o caminho do guerreiro Eu não entendi por que Então É Paciência, né? Eu acho Vamos lá Ah Pra cá Pra cá É o meu minigame Favorito Esse daqui É muito legal, velho Manda pra lá E Foi É, gente Parece que a gente vai ter que terminar o jogo no caminho do sábio Porque Ser guerreiro tá difícil Na real eu não sei Não faz o menor sentido, cara Não tem um caminho Será que eu tenho que terminar os dois de qualquer forma? E depois ir pro OS? Porque o OS é o fim Não, pera Olha o leste Esse é o fim Não posso lutar Não posso pensar Mas com paciência conseguirei passar O que tem aqui pra cima? Não sei Acho que já vim pra cá Deve ser pro leste então o final É Então eu tinha que derrotar os dois Fazer os dois coisas É o que faz sentido pra mim Eu vou fugir Já fiz o caminho do guerreiro Eu não quero mais coisa Oh, é aqui Ok Vamos salvar Esse é o caminho então Eu espero Minha nossa Mas tá Qual dessas portas? Tem o elevador e tem Eu meio que quero ir nessa porta Porque parece que ela Ai meu Deus Ela parece ser algo que vem antes do elevador Ai meu Deus Oh yes Ai está você queridinha É hora de ter nosso pequeno duelo É hora de finalmente deter o robô defeituoso Só que não Defeituoso Reprogramado Se liga Isso foi tudo um grande show Um ato A Alcide esteve te fazendo de boba o tempo todo Conforme ela te assistia na tela Ela acabou ficando apegada a sua aventura Ela queria desesperadamente ser parte dela Então ela decidiu inserir a si mesmo em sua história Ela reativou os quebra-cabeças Ela desligou os elevadores Ela me disse pra te atormentar Tudo para que ela pudesse te salvar de perigos que não existiam What the fuck? Tudo para que você pensasse que ela era uma ótima pessoa Mas ela não é E agora é hora de seu maior momento Enquanto conversamos Alphys está esperando na sala de fora Durante nossa batalha Ela irá se intrometer Ela vai fingir me desativar Salvando você uma última vez Finalmente Ela será a heroína da sua aventura Você a tratará com tanta estima Que ela conseguirá até te convencer a não ir embora Ou não Olha Eu me cansei dessa farsa previsível Eu não tenho intenção alguma de ferir humanos Longe disso, na verdade Meu único desejo é entreter Afinal A audiência merece um bom show, não é mesmo? E o que é um bom show? Sem uma reviravolta Oi, ué Ei, o que está acontecendo? A porta acabou de se trancar Mil desculpas, pessoal O antigo programa foi cancelado Mas nós temos um novo capítulo final Que vai abalar corações Drama de verdade Ação de verdade Carnificina de verdade Tudo e mais um pouco Em nosso novo programa Ataque do robô assassino Ai meu Deus Adeus Tchau 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 Tchau